Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Crisê Santos, canal RBK Pinturas E antes do vídeo começar, deixa aquele like, se você não for inscrito, se inscreva-se no nosso canal Ative o sininho, pra você ficar por dentro de tudo que rola aqui E o vídeozinho de hoje, vocês sabem que eu estou fazendo aquele paredão Que eu fiz, né? Já passou o vídeo Mas aqui, tive uma ideia de gravar e vou aproveitar o gancho Porque você tem que esperar a textura, o grafiato puxar um pouquinho pra você poder riscar Vou mostrar aqui pra vocês agora, como que fica o grafiato quando você não deixa ele dar uma secadinha pra ele riscar Eu espero que a câmera venha, dá pra pegar a beleza Aqui tá bem molhado, olha aqui o risco, ó Você tá vendo? Olha, ó Olha o que ele fica Esse aqui, não fica bom pro acabamento, ó Olha lá, ele fica todo arrepiado Entendeu? E não adianta depois você vir e querer queimar, por causa que acontece Você não tá conseguindo fazer os frisos, igual fez ali em cima Aqui já tava um pouquinho mais seco Olha lá, a quantidade de friso Dá pra ver um pouco do roxo Agora aqui, ó Essa parte, essa região aqui, ó Olha o tanto que ela ficou feia Olha aqui Muito molhada O grafiato tá Então Sempre que vocês aplicarem o grafiato Vocês deixam Ele dar um puxado Então Essa foi a dica aí de hoje do grafiato Um videozinho bem rápido Um videozinho Bem fácil aí de se entender E por que tem que deixar ele dar uma puxada Dar uma secada Ainda mais aqui que tem tinta Igual você já viu no outro video Então Ele demora mais Então você não pode ter pressa Espere ele dar uma puxada E aí você consegue riscar e fazer o friso Beleza Falou galera Deus abençoe E até o próximo video Fui Tchau